Galera, o Junius Editor aqui atualizou com novos avatares, os avatares antigos eram assim A resolução não tá muito boa porque eu tirei print, mas dá pra ver que mudou bastante coisa Os personagens eram uma pequenininho, agora é grande e dá até pra editar as animações, eu vou mostrar pra vocês E hoje eu vou mostrar pra vocês tudo de novo aqui Começando alguma coisa aqui de novo, é porque os avatares já começam aqui na frente pessoal Aí também tem esse quadradinho aqui, quando a gente aperta, vem pro QR Code Que eu ainda realmente, eu ainda não sei porque é Mostra a nossa ID, e eu acho que esse QR Code é pra gente fazer amigos aqui Pra quando souber nosso nome, coloca o QR Code e vai Deixa eu ver, coloca aqui o fundo azul pessoal, é só clicar na tela ó Aí deixa o fundo Aí a gente clica aqui nessa personagem E vem aqui pra edição Aí eu vou criar uns aqui, só pra vocês verem, eu vou criar aqui e eu vou dar um corte Pessoal, eu criei aqui, eu tava tentando criar um casaco, mas ficou assim ó, todo bugadão Mas eu vou deixar assim mesmo Tem como até botar uns avatars pra vender, mas daqui a pouco eu mostro Aqui as calças né Mas uma coisa que mudou foi essa parte aqui pessoal Eu vou entrar aqui só pra mostrar pra vocês Que antigamente eu não tenho a gravação, mas não era assim Era tudo separado, mas agora tudo em um mesmo só E tem isso aqui pra gente ver como fica Aí se a gente clicar no nosso personagem, ele faz essa animação Tem esse upgrade pessoal, só que esse upgrade aqui é todo bugado, tá bom? É antigo Era dos meus personagens antigos Aí também tem pra gente assistir anúncios E também pra gente pagar Com os G-Coin, eu não quero gastar G-Coin pessoal G-Coin se consegue assistir anúncios Ou colocando coisas pra vender Aí tem as melhas Vou colocar essa E tem os sapatos Vou colocar esse Aí clica nesse sorrisinho aqui ó Esse sorrisinho E coloca a cor dos olhos É da sobrancelha, é da boca Ah, a orelha Tem orelha de elfo Legal O rosto, uma cicatriz Tipo esse raio aqui, esse Que eu ainda não experimentei Um chapéu, né? Aqui Chapéus, tipo orelha, essas coisas Óculos Acessório de orelha E a cor E a cor Cabelo Cabelo de trás E esse arrugue é Cabelo aqui de cima Então, tá tudo aqui já No personagem Ah Mudou Aqui nos acertos Tem esses quadradinhos aqui ó Pra gente mudar Tem pra seguir aqui Normal, né? Avatar Que é os itens de Avatar, pessoal Aí vocês clicam nesse mais Não tem mais o Profile Que pique Cover É só Cover isso aqui, pessoal Esse fundo Porque geralmente Só colocavam Profile Pique Agora é só Profile Profile mesmo, pessoal Olha Aqui é Avatar Nossos itens de Avatar, né? Aqui Mas Só tem essas coisas mesmo, pessoal Por enquanto Mas dentro de um jogo Eu tô criando aqui Um jogo de Blocks Fruits Eu botei o nome Sei lá Fruits Porque eu ainda tô pensando Em um nome Pra colocar Então Coloca aí Uma sugestão De nome Nos comentários Eu tô pensando Em Super Fruits Ou Super Pierce Aí eu vou colocar Aqui no RPG Só de teste Aí aqui Nosso personagem Inicial Que é Peraí Diz Eu vou botar Oito por oito Porque o mapa Não precisa ser grande Porque eu queria O mapa só de teste, pessoal Peraí Pra gente ver Nosso personagem É esse personagem A gente coloca aqui Que é o personagem Que ela tá jogando Portátil Só pra não bugar Olha aqui, pessoal A animação de andar Tá incrível Tá muito bonita A de pular Eu vou ter que Entrar na plataforma E colocar aqui Peraí Bugou o negócio Aqui, pessoal A gente pular Também ficou Muito legal A de escalar A pessoa Que ia ficar De costas Tudo bem De levar dano Fica legal E a de morte É assim Fica muito legal Peraí Vamos no RPG E também tem Como customizar A animação Do personagem Aqui Não tinha isso, pessoal Cadê De corrente Como até De tá aqui Como tá Aí ficou Muito bom, pessoal Essa nova atualização Eu não sei Desenhar pro personagem Continuar normal, né É Porque eu não vi Muitas coisas, pessoal Ainda não tem A língua portuguesa Só tem português Só tem espanhol E inglês Ainda não tem Português Ou vou criar aqui Uma animação de correr E já volto E vou mostrar pra vocês E ficou assim A animação, pessoal Ficou meio estranha, né Porque foi minha Segunda Foi a terceira Animação que eu fiz Peraí Peraí Aqui Negócio bugou aqui Pessoal Não tem problema não Então Vou fazer a animação Bem simples aqui Vem aqui, né E começo a mover Esses círculos Aqui, ó Pra criar um flame Tipo assim Então Aí eu coloco Eu venho por 15, né Porque Negócio recomendado Aí fica assim Eu vou pra aqui Volto aqui Pra aqui Colocar aqui Vou virar Ficar meio doido Mas não tem problema, pessoal Então Tá aqui, né Tem também esse negócio aqui Ó Pra fazer Não fica em gaúcho Que a gente fez Eu acho É Não fica salvo, pessoal Fica assim Mas não fica salvo Então Foi isso A atualização, né Não sei se Tem mais alguma coisa Nova aqui No Wii Tem que ver, né Então Pessoal Esse foi o vídeo Obrigado por assistir Deixe seu like Se inscreva no canal Compartilhe com os amigos E tchau Tchau